Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal. E hoje eu venho trazendo aqui pra vocês este jogo maravilhoso que eu fiz aqui. E já vou apresentar os detalhes deles pra vocês, tá? Mas, desde já, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, se não for inscrito. Deixem o like e o comentário sobre o que você achou aqui dessas peças maravilhosas, tá? Desse jogo maravilhoso aqui de cozinha. Então, eu fiz aqui uma passadeira com dois tapetes, tá? E vou mostrar aqui pra vocês, ó, os detalhes dele, né? Falar a medida também pra vocês. Eu só não vou passar o peso, porque no momento estou sem minha balança pra poder tá passando pra vocês aqui, tá? Então, eu utilizei aqui, ó, nesse trabalho, né, passadeira com os dois tapetes, utilizei fio 6, tá? Somente aqui, é, o centro, que são essas florzinhas aqui vermelha, que eu utilizei o barbante de número 8, porque eu não tinha, é, fio 6 vermelho, né? Então, utilizei aqui o número 8, tá? Mas o restante aqui, todo ele é no fio 6. Então, utilizei aqui o mescladinho, tá bom? Utilizei aqui barbante cru e o barbante verde, é, bandeira, tá bom? Pra poder tá fazendo esse trabalho. Então, utilizei aqui, esse aqui é o, a base aqui, o centro dele, é o mesmo modelo aí do, do modelo Mari, né, o jogo Mari, mas o bico eu fiz aqui diferente, tá? Esse é outro bico, não é o bico do, do jogo de, de, o modelo Mari, tá? Então, ficou assim, ó, este lindo trabalho, né, de passadeira com os dois tapetes. A medida dos meus tapetes ficaram com 71 centímetros de comprimento, então, ficou um tamanho aí bem legal, né? Ficou um tamanho bem, bem, bem legal mesmo, e ele ficou, ó, tá? Bem certinho, ó, joga ele, fica certinho, ó, ficou bem lacradinho, não ficou embabadando, não ficou repuxando, tudo bem certinho, tá? Então, ficou com 71 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura aqui, esse meu tapete, tá? Já a minha passadeira, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tirar os tapetinhos aqui de cima pra poder mostrar melhor pra vocês. Ó, já a minha passadeira, eu fiz, ela ficou com 1 metro e 25 centímetros, tá? De comprimento por 44 centímetros de largura, tá? Utilizei aqui pra fazer a minha passadeira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 square de flor, tá? Dessa florzinha rasteirinha, tá? Então, eu não segui videoaula, como eu falo pra vocês aqui, eu não costumo muito seguir videoaula, por isso é que às vezes eu não deixo o passo a passo aqui pra vocês. Esse aqui mesmo, eu não sei se tem a videoaula exatamente assim como eu fiz, né? Então, não tenho como deixar a videoaula dele pra vocês, porque eu vou pegando parte de um e montando o outro. Então, aqui, ó, eu fiz com uma florzinha rasteira, passei aqui o meu square de verdinho, aqui eu já fiz de forma diferente aqui, eu coloquei aqui ponto baixo, tá? Pra economizar e ficar bem certinho o meu square. Depois, vim com cru, ó, fiz com 3 pontos altos, né? E depois, nas próximas carreiras, eu já fiz igual o Mari, que é com apenas 2 pontos altos aqui, tá? Segui fazendo com o verde também. Fiz a minha carreirinha fechada aqui, ó, no verde. Depois, vim com esse bico aqui, que eu já falei pra vocês que não sei se tem videoaula dele assim, tá? Eu faço esse bico aqui de duas maneiras. Eu faço ele assim, um pouquinho mais fechado, e faço ele um pouquinho mais econômico também, tá? Então, assim ficou o meu tapete, a minha passadeira. E aqui, ó, ele ficou com 5 hélice, tá? Ó, 5 fatiazinhas dessa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz com uma pegando aqui, ó, dentro do Vzinho do canto, né? Uma dentro do espacinho, outra no espacinho do meio, no espacinho lateral, e outra aqui dentro do lequinho do canto novamente, tá? E do outro lado, da mesma forma. Então, ficou assim esse trabalho maravilhoso, né? E pra esse trabalho aqui, também eu vendo ele a 145 reais. Eu esqueci de falar pra vocês nos vídeos anteriores, né? Que esse valor de 145 reais é no Pix, ou no débito, tá? No crédito. É porque eu vou colocar ainda uma etiqueta, né? Quando eu for fazer as minhas vendas na feira, eu estou querendo etiquetar todas as minhas peças, né? Então, eu vou colocar aí dois valores. Vou colocar o valor de crédito e o valor de se a pessoa passar no débito ou à vista, tá? Porque a gente sabe aí que a maquininha tem uma taxa, né? Então, é bom a gente já tá colocando aí o preço embutido. E aí, se a pessoa quiser pagar no débito ou à vista, que o débito, a gente sabe que a taxa dele é bem pequenininha, né? Já o crédito, ela tem uma taxazinha bem maior. E ultimamente aí, nos últimos tempos aí, as taxas eram um pouco menor, mas ela deu uma aumentada aí nas taxazinhas da maquininha, né? Então, é bom a gente já tá colocando pra não ter esse prejuízo também. Então, eu vou disponibilizar lá as minhas peças com essas duas opções de valores, né? Se a pessoa quiser parcelar no crédito, pode ser aí em até três vezes, né? Que geralmente um trabalho desse aqui vai dar uma parcelazinha de três vezes, um pouco maior de 50 reais, claro, né? Que vai ser, se eu não me engano, aí são 165 reais no crédito. Parcelar em até três vezes, tá? A pessoa pode estar parcelando, mas já se for à vista ou no débito, de 145 reais um jogo desse com três peças com essas medidas aí, tá bom? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado. Espero aí ter passado todas as informações pra vocês, tá? Beijos e até os próximos vídeos.